Vamos! Vamos! Tá apaixonado aí, ó! Essa é boa! Essa é! Ó! Não aguarde meu coração E você não pode dar mais não E a voz é a parte igual Ele não vai tomar no portal Se o poder da campos passou Não tem essa parte igual Eu abro o cantão lá no palco Levantou a folga do forrado Esse aqui é legal! E quem é que vai me abraçar Me pediu? Me pediu pra não Chora da vontade Coração pode me valer E me pediu pra não vou conseguir Por isso aí você pode partir Só que eu não me dou Tem que me encher Se você me encher O mundo vai me amar Eu não vou mais acreditar em ninguém do cantão já Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu não vou mas acreditar em ninguém Mas se você me encher Eu não vou querer Eu te lembro que eu te lembro que eu te lembro O que eu me lembro que eu fiz É o momento de amar com você Amar com você Eu me pareço com a sua paixão É seu coração em ti, eu Coração profil, meu coração te me rompe Com uma vida sonhida Se eu sou eu que tenho essa dor Se perder meu amor No dia seguinte, enfim Nunca mais eu morro de amor Se você me deixar Não vou não acreditar em ninguém Eu nunca mais chorar Não quero me machucar Pra dar a dor do coração que não tem Se você me deixar Não quero só me mudar Só te lembro que eu não acredito em ninguém Porque de tudo uma vez Me brigava feliz Um momento de amar com você Amar com você Amando para você Amar com você Amar com você Amar com você Eu vou chorar, com a nossa saudade, eu não vou perder E ninguém eu não vou conseguir, isso você pode E chupo eu só pra vocês Se você me deixar, eu não vou me tentar em ninguém E nunca mais abandonar, pra dar amor é um coração que não tem Se você me deixar, eu não sou nem uma Qual a liga da minha sensação de viver Porque de tudo que eu fiz, eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Ele vai segurar e vai falar agora Amar com você Amar com você Olha o Tartal, pega no meu pé Tartal é foda, mano Amar com você Amar com você É isso aí, cara, é isso aí